Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos seguem e que estão sempre interagindo aqui conosco. E lembrando, se você gosta dos nossos conteúdos, já ativa o sininho aqui embaixo para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Bom, na semana passada, nós solicitamos que vocês nos enviassem algumas dúvidas sobre o pós-cirúrgico, certo? E aí a gente selecionou algumas para estar respondendo nesse vídeo. Vamos lá? Bom, a primeira dúvida é do João. Ele nos perguntou, meu cão não para quieto, como eu faço para realizar a proteção dos pontos dele? Bom, João, hoje em dia nós temos roupas cirúrgicas e colares abetanos, certo? Esses dois acessórios ajudam a proteger a ferida do seu animal, né? Ou seja, onde ele realizou a cirurgia. Evitando dessa forma que o animal, né, lamba a ferida ou até mesmo esfregue esse local. Além disso, é importante que você faça a restrição do movimento do seu animalzinho. Então, coloque ele num quarto menor ou em cercados, né? Lugares assim que não permitam que ele fique correndo, né? Subindo, descendo ou pulando, né? Em sofás, né? Muros e afins para evitar que a gente tenha, né? A ruptura desses pontos. Bom, a segunda pergunta é da Maria, né? Então, a dúvida dela é a seguinte. É necessário fazer a limpeza da ferida no pós-cirúrgico? Se for, como ela deve ser feita? Sim, Maria. É importante que a gente faça a limpeza dessa ferida do pós-cirúrgico. Isso vai ajudar, né, a evitar inflamações, infecções nesse local, certo? A limpeza normalmente é feita com solução fisiológica, né? Aquela que a gente compra na farmácia e gase. Só que, ao passar essa gase, não devemos fazer tanta força para evitar, né, microlesões ali do atrito nessa limpeza. Mas, é importante que a limpeza seja feita conforme as recomendações do médico veterinário que fez a cirurgia no seu animalzinho. Bom, e a terceira dúvida veio do Paulo. Paulo nos perguntou, os pontos do meu cachorrinho abriram. O que devo fazer? Bom, Paulo, é importante que você entre em contato com o médico veterinário que realizou a cirurgia do seu animalzinho, né, juntamente à clínica, e leve esse animalzinho o mais breve possível para que ele possa fazer uma avaliação desse procedimento cirúrgico e verifique, né, quais são as medidas cabíveis aí no caso do seu cachorrinho. A quarta pergunta é da Júlia. Estou realizando os cuidados com a ferida cirúrgica do meu gato, mas como sei que a ferida está boa ou não? Júlia, normalmente uma ferida boa, ela está a coloração rosada, sem inchaços, né, e sem secreções. Mas, isso não é válido para tudo, por quê? Depende do procedimento realizado, da extensão dessa ferida, se foi realizada sutura ou não, certo? Porque pode gerar características diferentes dessa ferida e também da fase da recuperação do seu animalzinho. E a pergunta número 5 veio da Ana. A Ana nos perguntou, poderia utilizar loções ou elixir caseiros na ferida? Ana, é importante ressaltar que se o seu médico veterinário não recomendou o uso desses produtos, você não o utilize, porque isso poderia ser um complicador na melhora da ferida cirúrgica do seu animalzinho. E a pergunta número 6 veio da Clara. Clara nos perguntou, é necessário fazer curativos em casa? Clara, se o seu médico veterinário recomendou os curativos, sim. Caso contrário, não faça, porque cada procedimento cirúrgico tem ou não a recomendação para fazer esses curativos. E a nossa sétima e última pergunta veio da Patrícia. O que pode acontecer se não tomarmos os devidos cuidados com uma ferida pós-cirúrgica? Bom, Patrícia, sua pergunta é extremamente importante. Se a gente não cuidar, não tratar dessa ferida de modo adequado, né, pode acontecer infecções, ruptura dos pontos, trazer desconforto e dor para esse seu animalzinho. E, além disso, né, ter que levar ele novamente para uma avaliação veterinária ou até mesmo para um novo procedimento cirúrgico. Então, é extremamente importante que nós tenhamos os devidos cuidados com a ferida pós-cirúrgica. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e fica por dentro das nossas dicas e novidades do canal. Até o próximo vídeo!